O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deles poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair-lhes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. E os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. São Lucas e o evangelista São Mateus nos falam das primeiras experiências apostólicas dos doze apóstolos de Jesus. E Jesus vai treinando-os para depois eles assumirem a igreja que Jesus vai fundar. Recomenda a eles duas coisas. Disserem pobres. Não confiar nos meios humanos, terrenos, dinheiro, provistas e outras coisas. Confiar na providência de Deus. Não levar nada consigo. Segunda coisa, exercitar a missão que Jesus veio exercitar no mundo. Ele, como Deus, se redentou. liberar os homens dos demônios, da escravidão do poder dos demônios e se preocupar das pessoas mais carentes, sobretudo os doentes, os enfermos, dando-lhes poder de curar estes irmãos. E a igreja continua esta missão. Missão que, ao longo da história da igreja, caracterizou quase toda a fisionomia da igreja, que ofereceu homens e mulheres generosíssimos que viveram o evangelho a pé da letra e, como Jesus recomendou e fez, se dedicaram ao serviço dos pobres, dos doentes, fazendo todo tipo de benfeitoria espiritual e humana em favor destes irmãos. E, entre tantos santos, temos hoje a alegria de festejar um dos santos característicos neste Espírito evangélico, um gigante da caridade, que foi São Vicente de Paulo, que é um francês, cuja estátua nós temos aqui, aquela estátua de São Vicente de Paulo de Mármore, uma das quatro estátuas que ornamentam o nosso transito perto do presbitério. Por que os padres barnabitas, quando começaram a construir esta basílica um século e dez anos atrás, pensaram de colocar quatro estátuas, duas de santos franceses e duas de santos nossos, José de Ancheita, portuguesa, mas que praticamente brasileiro, e Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Porque os padres eram franceses, expulsos da França, foram acolhidos aqui no Brasil, os padres barnabitas. E, portanto, ele homenageou os santos da terra deles, Santa Joana, que é a guerreira, e São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, representado com uma criancinha no colo e outra criança aos pés, pedindo esmola. É o santo que organizou a caridade. Sempre a igreja exercita a caridade. São Vicente tem um mérito, não só de ele viver pobre e se dedicar em favor dos pobres, na França, quatro séculos atrás, onde precisava de verdade muita dedicação, muita caridade, numa sociedade dividida em dois setores, os ricaços e os paupérrimos. Os ricaços viviam esbanjando a vontade, gozando do paraíso na terra e esperando o paraíso no céu também. E os paupérrimos, coitados, passando fome na terra e pela ignorância, pelas superstições, correndo o risco de perder também o paraíso do céu. Mas Vicente, inspirado pelo Espírito Santo, soube organizar a caridade, criando uma congregação de padres, congregação da missão, que se dedicaram nas missões populares, visitando as aldeias, os povoados, os pobres, como Jesus fazia, ensinou aos apóstolos a fazer. E criando também uma congregação de freiras que viviam no mundo não enclausuradas, como era o costume da época, mas colocando-os pelas ruas dos povoados, das aldeias, das cidades, para visitar as famílias e atender, sobretudo, os pobres e os enfermos. Uma organização nova que não existia, que graças a Deus foi de exemplo e continua ainda na igreja a serviço da sociedade. Estes exemplos incentivem a nós também de entrar neste esquema da caridade. Nós, lá na porta do céu, não seremos julgados por Deus sobre o que nós construímos, quantas obras nós iniciamos, quantos institutos nós dirigimos, quantas pregações nós fizemos, seremos julgados sobre a caridade. Quanta caridade nós fizemos durante a vida terrena. Em base a esta caridade, Deus vai nos proporcionar a glória futura, além da salvação eterna. Aprendamos o exemplo deste santo, sobretudo, Vicente de Pópolis, de hoje e vivamos nós em qualquer época e lugar onde estivermos, vivamos a caridade, esta essência de ser cristãos. São Vicente de Pópolis, rogai por nós.